Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e rapaziada se vocês viram o último vídeo, cara que cagada que eu fiz Vocês viram aí que a gente foi fazer um vídeo pegando todos os telefones da galera que estava no campo Vocês estão vendo aí que eu catei todos os iPhones, coloquei em cima de um colchão e depois na hora da gente trazer esses colchões acabou molhando Então eu peguei também e fiz um vídeo na frente dele galera, quebrando o celular dele inteiro com o machado Ou seja galera, o Gu está sem celular, tá ligado? E eu prometi pra ele em um vídeo, tá ligado? Como foi eu que peguei o celular da mão dele E fui gravar o vídeo e acabei, né mano? Molhando o celular dele, o celular dele travou lá, parou de funcionar Eu prometi pra ele que eu ia dar um celular novo pra ele, porém eu vou surpreender ele, tá ligado? Eu vou comprar um muito melhor que aquele lá, muito, muito melhor, parece que o dele é aquele... Vocês viram lá agora? Xiaomi 02, tipo é uma linha mais antiga, tá ligado? Eu já vou ver se eu consigo comprar o Xiaomi dos novos, que é esse Note 9 aí, tá vendo, entendeu? Sei lá como que é É mais moderno, né? É, isso, é mais moderno, tá ligado? Então a gente vai em busca agora desse celular pra ele Porém antes a gente vai no shopping, vou passar lá, vou cortar o cabelo, quem sabe eu já compro o celular por lá mesmo Mas a minha cunhada também está me ajudando, vendo com a amiga dela que tem esse celular E vamos ver se a gente consegue comprar hoje e entregar hoje pra ele, beleza? Então já deixa o like e comenta, mundo, o que vocês acham? O Gu vai gostar desse celular ou não? Comenta aí, bora! Bom, galera, se passou, rapaz do céu, se passou muitas horas, hein? Eu já fui pro autódromo, já fiz muita coisa ali, ó, os barrigudos, ó E aí vocês estão fazendo? Vocês estão passando por ele que tem uma grécia mais até de manhã? Até o dia 7 Bom, galera, é o seguinte Igual eu falei pra vocês, né? Deu tudo certo, eu consegui comprar um celular aqui pro Gu, né? Agradecer a JR Store que me deu um descontinho Topzinho, neguinho do céu, ele tinha um AMI2 Aí 2 Eu fui pesquisar o preço do celular dele Ele falou que tinha pagado 1.200, mas eu acho que ele pagou muito caro Eu achei por 790 o celular igual ao dele Zero, na caixa Porque daí eu acho que tem esse bagulho de 64GB, 128... Aí vai aumentando o valor Porém, meu amigão, como eu sou um cara muito gente boa Olha o celular que esse P.A. vai ganhar, mano, olha isso aqui Nossa! Um Redmi Note 11 Caralho! 11, é o último lançamento da Xiaomi, mano Caralho! Caralho é bom, hein? Nossa! Esse celular, 128GB Ô Thiago, você não quer me empurrar na piscina? Ah, mano, foi um azar, coitado E pior que ele precisa, né, mano? Todo mundo pegando o celular Eu quebrei, eu empurrei o celular dele Mas, ó, de verdade, vai ganhar um celular, mano, muito, mas muito melhor que o dele E o melhor ainda, ele vai ganhar uma máscara da JR É Estou fazendo de coração, tá? Poderia ter comprado igual o dele? Poderia, mas estou fazendo de coração, tá? É, moleque... Esforçado Esforçado, merece Então, tive a condição de comprar um desses Se pudesse dar um iPhone, daria Pois é Mas iPhone, infelizmente Não dá, moleque Cada iPhone, infelizmente, não tem como Então ele vai chegar daqui a pouquinho E vamos entregar, mano Vamos ver a cara dele, né, mano? Se ele entende de Xiaomi Eu não entendo tanto, mas diz a mulher Caralho! Caralho! Olha! Uma supermática Tem gás? Tem gás Então vamos aguardar, galera Bom, galera, o Gu já entrou lá A segurança já me mandou mensagem Gu? Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Eu estou desde segunda-feira sem telefone, mano Mano! O seguinte, legal Eu estava aqui falando no vídeo Antes aqui com a molecada Eu fiz um bagulho da hora, tá ligado? Tive condição de fazer Tá ótimo! Fiz sem pensar Fiz de coração, de verdade Pesquisei naquele celular seu E a galera começou Porque eu não entendo muito de Xiaomi Pensei um pouco de iPhone Que é um, dois, três É mais fácil, né? Agora você gosta de Redmi, NotMe Durable 3 Sextree Eu falei assim, mano Eu não entendo de nada, tá ligado? Então, mano Eu não pago nada Eu vou postar logo esses vídeos aqui Porque, ó, esse vídeo aqui Mano, esse vídeo aqui vai demorar, hein? Mas esse vídeo boa hora vai sair pra vocês Relaxa que até 2023 sai Depois do acampamento ainda Depois do War Depois do War Mas Olha o celular que eu comprei pra vocês Que isso? Caralho, viado É um Redmi Note 11 Último lançamento da Xiaomi, mano Mano, esse aqui 128GB Supera o meu as 15 vezes É, moleque É, moleque Catão Você não tá feliz com isso Ou porque ele tinha Não, mano É lacrado Tá na caixa É, da Xiaomi É um, mano É esses aí, velho Mano, esqueça tudo Três contos, velho Eu vou abrir esse telefone Não Aí já, abre agora pra nem ver Vai cair no chão 1.600 reais Você quer vender? Não Não, é caro Não tem como O telefone Não foi nem tanto Pior que no telefone Mas tem os caras que tem a mesma caca ainda É, não Eu vou roubar os caras Vamos pegar os caras Vamos pegar os caras Vamos pegar os chips aí Abre, neguinho Cuidado a derrubar, hein Eu não acredito Os caras abrem dovinho e já derrubam de tela Nossa Nossa Só dá até um É um negócio Olha Que a quantidade dele Quer, quer Viado Nervoso, né, nego? Nossa, ele é bem mais fino Vamos tirar aqui pra negu É ele que eu tirar, tá louco? Tira o cabacinho dele Tira o cabacinho Vem mais pra dentro Vem mais pra dentro Tia, vem mais pra dentro Ele não quer sair Foi, 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 foi Aaaaaaah A bateria desse Você aguentou em 3G, cara Você sabia que você ligou? Caralho, o negócio foi Vamos ver se liga agora? É, eu não sei se tem bateria, mas Carregador Um pouquinho sempre tem, né? Ih, é suja Ó, carregador É, pelo menos tem, né? Ó, ligou, ligou, ligou É verdade, pelo menos tem, né? Pô, tô atrevendo Pô, tô atrevendo Essa é a diferença do seu ser, né? Deposita A diferença do seu ser, né? Deposita Esse aguenta um pouquinho de água? Não sei Não sei, hein Olha ele na caixa, olha ele na caixa Talvez esse seja irresistente, mas eu não consideraria não Ele quer brincar, mas o Thiago não Não, ué, eu fiz um vídeo, ué, tomara que esse vídeo empague alguma coisa Nossa, nervoso, né, né, nego? Massa, mano Não, é isso, mano, eu acho que eu fiz a minha parte Não Tá ligado, viu? De nada Tô difícil do Renato parecer do meu vídeo, galera É uma honra, tá ligado? Véi, sabe que tem, tipo, eu imagino que foi de coração, mano Fiz, mano, de verdade, eu olhei lá, perguntei pro cara porque eu não entendi Ele falou, ó, tem... Aí eu perguntei pro seu irmão, ó, qual é o funcionário do Gu? É 64? 256, né Era 256 ainda Nossa, era o mais ainda, é por isso que então é caro É, por isso que o meu é um pouquinho mais caro que o outro Porque o meu ele falou, ó, tem de 790, eu falei, 790 é aquele? Ele ficou quase 500 gigas, né Aí eu vi um de 128, tava 1.080 Aí eu falei assim, ah, quer saber? Vai, sai logo Mano, que nem eu falo, se foi de coração, tá ótimo, porque foi o que eu te falei Se ele tivesse condições de pagar também, deixava pra lá, eu corria atrás, comprava outro, perceava em 15 Não, eu também não, essa pessoa não Quando eu chegar ali, pegar a chave do carro do El, bater e falar, mano, tosse, foda Acho que eu albo, né? Não, não, de repente você De repente, você Fechou, bebê? Não, mano, top demais Mano, desculpa De qualquer forma, foi uma brincade Eu quase queimei ainda do outro menino lá também Quase em uns dois samaritanos Calavo De quem mais? O meu. O seu umas 85 vezes jogando e ele quebra, mano. É, eu já tô de bem com o celular. Não, o melhor você não tem. Agora você configura, bota o chip novo aí e pode ligar pra mim. Tem que colocar o novo mesmo, né? Tem que colocar, tem que colocar tudo novo. Eita lasqueira, hein? Chega assim pro Roma, assim, ó. Trouxa. Trouxa, olha o que eu tenho, ó. Esse aí é aquele que dá pra jogar os jogos lá, sabe? Ele vem com mais memória pra você poder jogar jogo. Free Fire, bagulho mesmo. Free Fire, roda qualquer jogo. Nossa, piada. Vai tá lisinho. Nossa, é top, velho. É top, é top. De um do chão, top. Quebra a tela. Muito melhor, ele falou que é cento e vim, ó. Cento e vinte e oito. Quatro giga RAM, cento e vinte e oito, ó. Uhum, top de... Já deu um computador. É igual, o meu iPhone é isso, cento e vinte e oito, quatro gigas. Mano, top, eu não tô nem que acreditando direito, né? Tamo junto, caralho. Desculpa de qualquer coisa, mano. Deus abençoe o celular globo. Não deixe mais ninguém pegar seu celular. Vou tentar fazer esse tipo de vídeo. Sabe o que eu tava fazendo agora? Acabou de chegar do Trump, velho, tá? É, o Romulo ligou pra mim, vai lá, o Thiago. É, o Romulo tava falando com o Gui e falou, Thiago, será que você vai conseguir pegar o celular? Eu falei, mano, vou ter que ir pra Maringá, eu não sei. Aí liguei pro curso dos caras da JR, já tem contato, tá ligado? Os caras já entregou aqui, paguei. Tchau, mano. Mano, top. Top, molecada. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aqui, se você não gostou, gostei. Que eu paguei, né? As coisas que eu quebrei. Deixe aí nos comentários, beleza? E eu não me inerço, muito obrigado. É um partilho. Tchau, no vídeo.